Salve, salve galerinha! Seja todo mundo no canal 7, 7 Gameplay. Galera, estou trazendo pra vocês o Free Day Night Funk, o nosso modo Minus Garcelo, beleza galera? Pra quem quiser baixar o mod, o link vai estar na descrição. Então, bora pro jogo! Story Mode Você vai descer aqui na última, na WikiG. Beleza galera, Wiki do Garcelo. É o nosso Minus Garcelo aí galera, show de bola, tá um modão hein? Ó, BF e GF. Boyfriend e Guilfriend. Notícia, estrangue. Bip. Oi, oi. Ele falou oi. Oi. Como vai você homem? O Garcelo falando. Guia de Smoke, catch your atenção. Me dá um pouco da sua atenção? Sim. You press your shot, I use it. Vamos lá, é... Batalhar um pouquinho? Vamos sim. I, 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 Suri Come. Então vamos lá. Vamos sim. Hum. There you went. Vamos lá. You beat your friend, light, bet, get your case. Vamos lá. Batalhar uma batalha de amigos aí entre amigos? Vamos. So cool, light, man. Vamos lá, meu amigão. Bip, bop, bop. Vamos sim, bop. Went, what you, be, he, he, it's, sure, tê. Vamos lá então, batalhar. I long, you don't, mind, smoke e bite. Ah, eu não consigo largar o cigarro, né? Ah, cara. Well, comes, nervous, you, know. Eu não consigo mesmo. Então bora lá com o Minus Garcela aí, galera. Tá show de bola esse modão, hein? Tá legal, hein, galera? Do Garcelão aí, hein? É o Minus Garcela aí. Bora lá então pra música. É o Minus Garcela aí, galera. O Garcela aí não deixa o cigarro dele, né, galera? Nem o Minus. É, Garcela, vai você, hein? É o Minus Garcela aí. É, Garcela, vai você, hein? É isso aí, galera. Minus Garcela, galera. O Friday Night Funk. Vem de novo aqui, ó. Bip. Oi. Ahn. Ei. Ski-bip. Ski-bop. Vamos lá, Ski-bop. Vem de novo aqui. O Ant-I-Spot mais Chazzy e Starg Furnut. Vamos lá. Fazer mais uma batalhinha aí. Vamos. Vamos lá, man. Vamos lá, man. Vamos para a nossa batalha. Bip-bop-ski. Vamos sim. O You Ant-Cap-Gog. Então vamos lá, galera. I-File. I-I-I-N-O-D-E-S-T-E-S-C-O-T. Vamos lá para a nossa batalha. One more court. Então vamos lá. Hight, vai lá. Se embora então, galera. Three, two, one, go. Esse guerreiro, hein, cara. Lembrando, você que não deixou aquele lightão ainda. Bora deixar o lightão ainda, galera. Não esqueça não. O rodão tá show de bola aqui. O Minus Garcelo do Friday Night Funk. O Minus Garcelo do Friday Night Funk. Ei, fica todo gasgando com o cigarro. Ei, Garcelão. Pague isso aí, cara. E aí, Garcelo. E aí, ó, apareceu ele aí. E aí, Guaragastelão? Ixi, tá todo engasgado, meu amigão. Nossa! Ai, tá aí, Bob. Sai daí, cara. Fumação, todo mundo com a... Com o... Com o cigarro de... Eu morri. I guess you... Tá vendo? O cigarro acabou me matando. É. E aí, foi, já era, cara. Eu hate, I don't thank you. Oh, cara, muito obrigado. Daddy, boy, I like... Boy, I think this... Provável... Inter... Watch... Guest... Não esqueça de deixar o seu like pro canal do 77. Vai lá, cara. Deixa o like aí. Aí, obrigado, Marcelo. I can't... I start this... Don't long... Ai, a minha vida já foi, pô. Já era. Everton take my short. Ih, cara, agora já era mesmo. Let the stick work bang light man. Ih, cara, eu fui conhecer o Thanos. Então, vamos lá agora, então, hein? Carcelão... Tá com o Tanão agora, hein? Ih, agora ele ficou de uma muda de cor. Que legal, galera. Tá com o Tanão agora, hein? Tá com o Tanão agora, hein? A gente tem uma dança que vai gostar, hein? Tchau, tchau. E ainda falou, e aí? Eu morri mesmo, né? Eu tô vendo. Eu morri mesmo, cara. Eu fui conhecer o Thanos. É, eu morri, cara. Não teve jeito. Eu nunca vou esquecer do funk que a gente cantou junto, cara. Eu nunca vou esquecer do funk que a gente cantou junto, cara. Eu nunca vou esquecer, meu amigão, boyfriend. Eu sempre vou estar lembrando desse funk. Eu vou ficar sempre alegre. É, cara. Coitado do Garcerão. É o cigarro, né? A gente avisa. Beleza, galera. Espero que tenha gostado do mod. Não se esqueça de deixar aquele like. Uhul!